Quanto tempo temos antes de voltarem aquelas ondas Que vieram como lutas em silêncio, tão furioso Derrubando homens entre outros animais Devastando a sede desses matagais Derrubando homens entre outros animais Devastando a sede desses matagais Devorando árvores, pensamentos Seguindo a linha Do que foi escrito pelo mesmo lábio Tão furioso E se teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar O que foi escrito pelo mesmo lábio Devastando a sede desses matagais Devastando a sede desses matagais Devorando árvores, pensamentos Seguindo a linha Do que foi escrito pelo mesmo lábio E se teu amigo vento não te procurar E se teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo vento não te procurar E se teu amigo vento não te procurar